Agora, momento especial agora aqui neste encontro, vamos cantar os parabéns aos 25 anos da Bela Serrana a cantar e a encantar Portugal com música tradicional portuguesa. Portanto, são os visitantes que vão acompanhar com as concertinas e o pessoal que puder, pode-se pôr aqui de roda, todos vão acompanhar e cantar aqui os parabéns ao aniversário da Bela Serrana. Agora, está tudo a posto, cada vez tem que ir mais para baixo, é para o pessoal se portou de roda, o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL